anteriormente evolução espera que você não saiba química mas eu sei eu sei eu me lito na química 40 anos por isso que eu não compro a evolução o urânio urânio decai para hélio e como é que é meu irmão urânio urânio decai para hélio como urânio decai para hélio mas eu sei eu sei o urânio não decai em hélio decaimento que o urânio libera a partícula alfa e decai para tório então decaimento libera partícula ao é outra é professor eblin eu não vim debater bíblia nós estamos aqui tentando apresentar fáceis fatos científicos e tudo que você tenta falar de ciência você chama versículo tal versículo tal versículo tal é só isso e agora e chegamos em um dos meus momentos preferidos nesse debate o momento em que o tiago maia irá desmascarar toda essa absurdagem de ter rex vegano lindamente eu fico me perguntando o quão idiota tem que ser uma pessoa para cair nesse papo do eberlin de que o tiranossauro rex se alimentava de plantas é uma coisa tão sem sentido que até parece mentira mas não o marcos eberlin realmente acredita nisso como é que pode hoje eu fiquei muito contente com convite que você me deu o rex vegano era um caçador né mesmo sendo vegano né com essa estrutura toda né ele tava aí né caçando brócolis né eu cheguei aqui tinha um um dinossauro na mesa e não entendi nada como assim tô entendendo nada você gosta de paçoque é não eu te reto vegano olha lá comendo suas plantinhas coisas toda new age né eu agradeço o filme do mesozoico zoado por essa raça por essa arte esse canal aí não ele é bem parecido com com do do andré guedes tá só que fala sobre dinossauro pois é também deixo minha recomendação aqui ao canal mesozoico zoado se inscrevam lá que o cara é foda tanto na paleontologia quanto em animações esse cara é foda bom então essa toda coisa se engano começou através de uma fake news da imprensa né onde garota de 7 anos encontra primo vegano do tiranossauro primeiro ele era nem primo do tiranossauro tá onde que tivemos passou isso aí né que hoje em dia ele é considerado nem mais um terópode que terópode do tiranossauro era um terópode tá mas sim esse nome bonitinho aí que é mais próximo do citerato do triceratops e do de montossauro tá então nem essa classificação ele tem e ver a cara do eberlin vem do seu t-rex vegano sendo desmascarado não tem preço que sensacional E aí E aí né fala ali né dinossauros conhecidos como carnívoros ferozes eram herbívoros isso é outra fake news porque a matéria ele fala do coleu os coleu os sauros troça aí saurídeas esse cara de biólogo podia botar mais bonitinho né é coisa da vida mesmo onde que os terópodes eles são diferentes em grande maioria os terópodes eram carnívoros inclusive né o nosso querido t-rex onde nós vemos a dentição de um dinossauro carnívoro diferente de um animal herbívoro de um lado nós temos uma multe que é bívoro do outro lado t-rex que testreza e nós temos aqui também um dinossauro herbívoro de montossauro e do outro lado lá o tirano titãs que ela tá um outro lá que era herbívoro com a dentição é perdão carnívoro que era uma dentição totalmente diferente e vejam a diferença dos dois enquanto o berlin gasta todo tempo falando de bíblia o tiago nos dá uma aula de como identificar animais carnívoros de animais herbívoros porque será que o berlin não fala disso eu acho que vocês já sabem a resposta ele é um bananão isso aqui é um herbívoro é um carnívoro aí olha a gente sabe o que isso aqui era uma vaquinha a dentição a vaquinha de agora dentição ela tem essa questão né do dos molares lá não sei se na época era chamada o panelão né que nós somos onívoros eles conseguiam fazer é conseguir mastigar o t-rex coitado ele ia se engasgar com graveto eles fizeram até testes né com a mordida do t-rex chegando a 34 mil e quinhentos newtons está aproximadamente 3.5 toneladas nossa é muito forte temos evidências fósseis do dente de t-rex encravado no osso de um dinossauro e que foi pego no rabo lá na 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 vértebra que mostrando que além do dente ser forte poderoso conseguia perfurar ele caçava um dinossauro herbívoro e vendo toda essa humilhação com dados científicos eu quase fiquei com dó do berlin quase mas e daí quem mandou ficar espalhando desinformação como se todo mundo fosse acreditar e essa morfologia até dos jovens mesmo né tá aí um tentando engolir um brócolis né e nós temos aqui né o nosso querido leão que ele também é um carnívoro tá se você der se você der tofu para o leão ele não rejeita a carne sabe que até leão se você se você trata ele desde pequenininho só com vegetais quando fica adulto não come carne rejeita carne pode crer pode crer tá onde que nós vemos que a mordida de um leão que tá aqui ó é muito menos do que um t-rex nós temos aqui uns aligators também é menos que o t-rex então meu amigo é difícil falar que um bicho desse dessa postura era vegano e agora veremos que além de artigos científicos o professor tiago maia trouxe até merda fóssil de dinossauro para refutar o eberlim como e outra coisa bem interessante são os coprólitos que merda hein né o chamado cocô de dino né inclusive eu tenho um aqui que é de um estegossauro estegossauro que nós temos aqui que ele mostra aqui ó isso daqui ó são espinhas de peixe tá dentro do coprólito tá fossilizado bonita demais isso daí acaba determinar que a espécie tiranossauro rex vegano né está extinta me desculpa mas eu tô cometendo esse crime ambiental tá muito bem uma espécie meus amigos azedou o pé do frango para o eberlim o cara foi confrontado com artigos e até merda de dinossauro o negócio tava tão feio para ele que até o nando moura teve que fazer uma pergunta de por que para ele tudo na bíblia tem que ser literal eu fico preocupado da seguinte maneira você estaria em um momento por crer fazendo que as suas deduções no final estivessem baseadas na sua crença ou são as evidências que fizeram você crer parece ser muito importante para você a literalidade a literalidade de por exemplo noé e a sua arca né parece ser uma parte importante fundamental da sua fé a literalidade de noé a arte dilúvio e os animais ou seja até o nando moura percebeu que para o eberlim não importa o que a ciência diz o que importa é que para ele tudo tem que estar de acordo com a bíblia só assim a ciência é válida que para um cientista isso é muito perigoso é uma coisa simplesmente inaceitável o tiago também mencionou na que eu cito a bíblia porque que eu cito a bíblia olha eu comecei a minha carreira como cientista sendo um evolucionista eu era um evolucionista e era um big bangista eu dava aulas da evolução outra vez e mais uma vez ele volta a repetir as mesmas coisas que falou no debate sem responder nada sério isso é surreal eu fico preocupado porque nesse dia do debate o cara não acertava uma o disco simplesmente travou e só ficou repetindo as mesmas histórias e bem bem é um processo lento gradual sucessivo que processos naturais a matéria escura energia escura a inflação a crise saci pererês com o big bang que todo mundo sabe que existe mas ninguém nunca viu até o nando já tava de saco cheio e pediu para ele ir logo ao assunto do t-rex vegano mas mas e o professor tiago mais pôs até agora por exemplo a respeito do tiranossauro t-rex olha eu olha eu o Tiago tem evidências eu também tenho as minhas eu também tenho as minhas mas eu acho que ninguém sabe ninguém viu ninguém viu um dinossauro comendo o que ninguém viu um dinossauro comendo como vamos começar por aí ninguém viu um dinossauro comendo o tiago literalmente mostrou um fóssil de bosta de dinossauro com espinhos de peixe e o eberlin mete essa ninguém viu um dinossauro comendo ninguém tem vídeo de dinossauro comendo esse é o tal do mula ninguém sabe ninguém tem foto a gente tem que se basear nas evidências aí ele mostrou os dentes lá ó urso-panda come bambu e bambu urso-panda come bambu justamente porque ele também tem dentes adaptados para isso mas o eberlin só fala merda é bar parada chata é tem morcego carni tem morcego que come fruta que se você olhar para dentição você fala ele é carnívoro os morcegos que comem frutas também tem dentes adaptados para isso bem diferentes de dentes de carnívoros não foi dessa vez de novo eberlin olha só já encontraram os coprólitos de t-rex com restos de vegetais de alguns animais de algum t-rex eu tenho certeza mas de vários dinossauros que eram considerados carnívoros com restos de vegetais mentindo novamente bem a notícia é real mas o dinossauro em questão era um anquilosauro que era herbívoro quando ele diz que foi encontrado em um dinossauro carnívoro não é verdade a mordida do t-rex é é forte tem artigos que dizem que sim tem artigos que dizem que não tiago você esqueceu de mostrar os artigos que dizem que não há uma controvérsia não mostra você olha eu vou mostrar eu tenho eles eu levei lá no eu tenho um monte assim ó tem um montão de artigos viu vai mostrar porra nenhuma já tem mais de uma hora de debate e não apresentou nenhum único artigo e vai continuar assim até o final mas por favor não caçou em dele ô ô tiago ó dizem que a ele tinha uma mordida forte mas a cada dentária não era muito bem estruturada se ele puxasse ele perdia os dentes mas se encontra os dinossauros com muitos dentes agora eu vejo um livro tiago eu vejo um livro que você não crê nele obviamente mas totalmente referendado pela ciência que me diz que antes do dilúvio eram todos herbívoros e que a gente torna a ser carnívoros depois aí você pode rir não tem nenhum problema tiago você pode ir para trás rir não tem problema mas a bíblia é o livro mais bem referendado pela ciência que eu conheço é muito melhor que os livros de ciência hoje daqui a 100 anos estarão todos desatualizados pergunto eu pergunto quando eu falo isso eu sou louco o livro que dizia que as galáxias tinham crescido pequenininhas que elas foram batendo uma com a outra foram crescendo foram estruturando que as primeiras galáxias se formaram só lá para 3 bilhões de anos estruturada cala essa boca é muito cara de pau mesmo meteu as galáxias no meio do assunto de dinossauros do nada o eberlin estava mais perdido que cego em tiroteio mas vamos ver o tiago maia respondendo sobre os dinossauros bom é primeiro eu quero começar falando de uma coisa que até agora não respondeu os vulcões não respondeu a questão do clima né continua esperando e outra coisa a questão do o tipo da dentição o t-rex né pelo que a gente fala que ele é estudado tá ele trocava muito dentes por isso aí e esses todos os dinossauros carnívoros até porque nós temos muito mais dentes do que orras ossadas e com relação a bocarra tá e essa questão tá da tipo de dentição meu amigo se o t-rex comece alguma plantinha que tivesse um galho ele fica e outra coisa estômago de carnívoro não digere carne não digere perdão é mato a não digere ele não consegue tirar energia do mato a não consegue quebrar celulose a e e e e e e e